Esse vídeo é pra quem diz que o PT defende a democracia. Esse vídeo, especialmente, sabe aquele petista meio crítico, né? Que fala, ó, PT até tem os seus problemas, tem escândalo de corrupção, né? Tem um ou outro ali que roubam, né? Como se fosse só um ou outro e não um método de governo. Mas pelo menos é um partido que preserva a democracia. Pelo menos é um partido que preserva os valores democráticos e que não quer dar golpe de Estado. Que não tem uma ideologia autoritária. Que não tem uma ideologia totalitária. Pois muito bem, isso daqui é justamente pra desmascarar esse discurso falso de que o PT defende a democracia. E eu vou pedir pra você se inscrever no canal, pra você clicar no sininho pra receber as notificações e compartilhar esse vídeo o máximo de pessoas possível pela importância dessa informação chegar nas pessoas. Bom, antes de qualquer coisa, vamos fazer um preâmbulo, né? Gente, o PT nunca foi um partido democrático. O PT nunca aceitou nenhum presidente no poder que não fosse presidente petista. Vale lembrar que o PT adotou o discurso de que impeachment é golpe, mas o PT ingressou com o impeachment de todos os presidentes da República desde a democratização que não foram os presidentes petistas. Os petistas pediram o impeachment do Collor, pediram o impeachment do Itamar, pediram o impeachment do Fernando Henrique, pediram o impeachment do Temer, do Bolsonaro. De todos os presidentes da República, o PT pediu impeachment. Ou seja, pra eles, nenhum presidente da República é legítimo que não seja um presidente petista, no caso, sempre o Lula, né? Essa figura autoritária que já se demonstrou autoritário no primeiro e segundo mandato. O que foi o mensalão, gente? Vamos lembrar, o mensalão foi anular, foi dar um golpe no poder legislativo, né? E fazer com que as suas propostas passassem sem debate democrático nenhum. Foi deturpar a democracia, transformar a democracia na ditadura da propina pra aprovar os seus projetos. Ou seja, a representação do povo no Congresso Nacional foi jogada no lixo pela criação de um sistema corrupto de perpetuação, não só dos petistas, mas também da base do governo petista no poder, pra que eles, sem representar os seus eleitores, sem representar ideais, valores, apenas representando os próprios bolsos, votassem projetos. Mais do que isso, o PT, vamos lembrar, é o principal integrante do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo reúne partidos de esquerda autoritários da América Latina, reúne Nicarágua, Cuba, Venezuela e abertamente, né? Às vezes o pessoal fala, ah, vocês de direita ficam vendo o socialismo aí que é um fantasma que não existe mais. Primeiro, vamos lembrar que abertamente no Brasil nós temos partidos comunistas. Nós temos o PCB, nós temos o PSTU, nós temos o PCO, nós temos o PCdoB, que faz parte da Federação do Presidente da República, nós temos o PSB, Partido Socialista do Brasil, nós temos o PSOL, também um Partido Socialista, abertamente nós temos partidos que, no seu estatuto, são socialistas, e o socialismo, ao longo da história, mostrou-se autoritário. Não só na prática, como também em tese. Porque para você planejar a economia, você precisa obrigar as pessoas a trabalhar em determinadas funções ou a consumir determinados produtos para que o seu plano econômico, para que a centralização da economia funcione. Porque se cada um puder trabalhar onde bem entender, e cada um puder comprar e vender o que bem entender, não tem socialismo. Então, agora, o PT fechou uma parceria institucional com o Partido Comunista Chinês. Você pode falar, ah, mas o Brasil tem que manter relação com a China. Olha o tanto que a gente enriquece vendendo coisas para a China, principalmente no agronegócio. Concordo que, institucionalmente, nas relações internacionais, o que deve prevalecer é o interesse nacional, a soberania nacional. Então, se interessa para a gente vender para a China, tem que ter relação institucional com a China. Traz benefícios, se traz dinheiro para o povo brasileiro, se gera emprego para o povo brasileiro, se melhora serviços públicos para o povo brasileiro, interessa manter relações institucionais com outros países, ainda que você seja um crítico ferrenho, né? E nada impede você ter uma relação institucional e, ao mesmo tempo, ser uma relação mesmo comercial e, ao mesmo tempo, ser crítico ferrenho no cenário internacional geopolítico do regime daquele país. Mas o que o PT está fazendo é diferente. Não é uma parceria do governo brasileiro com o governo chinês. Não é um acordo bilateral, não é um acordo comercial, não é algo para trazer benefício para o brasileiro ou para a instituição do Estado brasileiro. É uma parceria do próprio PT, não é do governo, é do Partido dos Trabalhadores com o Partido Comunista Chinês para, veja só, protocolo de cooperação para reforçar as alianças entre as duas legendas e diz o secretário de Relações Internacionais Petistas, Romênio Pereira, que o Partido Comunista Chinês está entre os principais amigos do PT pelo mundo, né? Então, é uma parceria de um partido autoritário com outro partido autoritário. Você ser aliado do Partido Comunista Chinês é você defender um sistema de partido único, de desrespeito aos direitos humanos, de presos políticos, de diversos relatos de perseguição política e de você trucidar direitos e garantias fundamentais. É engraçado que o PT e várias ONGs e a imprensa são os primeiros a denunciar supostas violações de direitos humanos em operações policiais. Agora, quando tem um regime que tem como política de Estado violar direitos humanos, esse país é tratado com a maior normalidade possível, como se fosse comum, como se fosse uma democracia. Pô, a gente vê na imprensa gente colocando o PT como um partido de esquerda comum, razoável, ok, que não tem nenhum problema em relação à democracia ou em relação a questões éticas, morais, né? De corrupção. Não, as pessoas colocam na maior normalidade. É um partido de esquerda como qualquer outro. Não, é um partido extremista. É um partido que viola e que quer violar sistematicamente a democracia e que, por isso, faz alianças ao redor do mundo só com partidos de ditaduras. Pessoal, pra você que acabou de assistir esse vídeo, se inscreva no canal de um grande parlamentar, que é o Márcio Colombo, que tem um trabalho excelente aqui em Santo André, tem um conteúdo muito interessante no canal dele. Então, ó, se inscreve. Fala aí, Márcio. É isso aí. No meu canal você pode acompanhar todas as ações do meu mandato como vereador e também muitos vídeos antipetismo. Então eu te convido a se inscrever e somar força junto comigo e com o Kim Kataguiri. Isso aí, tamo junto. Tamo junto. Pessoal, é fundamental pra você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL não só pra ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente pra apoiar o grande projeto que nós temos pro nosso país e vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.